A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. No feriado do dia 2 de novembro, um amistoso de voleibol solidário está programado em benefício ao Centro de Atendimento à Pessoa Idosa. O evento, que ocorre no ginásio da ABB, o Arrozão, tem como objetivo arrecadar fraldas e absorventes para a UCAP, que pede ajuda da comunidade. O evento começa às três da tarde e tem o apoio da ABB, Joalheria e Ótica Veja Luz e da Clínica Mundo Pet. O evento é aberto ao público e ingresso é um pacote de fraldas ou absorventes geriátricos. Faça parte dessa integração. Mais informações pelo fone 9716-9722.